Você provavelmente conhece uma mulher que já foi agredida, fisicamente ou psicologicamente. Segundo a ONU, o Brasil ocupa o quinto lugar no péssimo ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. Quase sempre os agressores são companheiros ou ex-companheiros. A cada dois minutos, uma mulher é espancada no país. E em média, 52% das vítimas não denunciam. Durante a pandemia, os casos de violência contra mulheres aumentaram consideravelmente. Diante desse triste cenário, a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás decidiu criar uma plataforma online onde funcionários de empresas poderão participar de debates e palestras que tem como principal tema o combate à violência contra a mulher. O programa Todos por Elas nasceu efetivamente das reclamações e do nosso sentimento de inconformismo, de sentir que precisávamos fazer algo. O programa Todos por Elas foi lançado durante um evento na sede da ACIEG, que reúne autoridades de forma presencial e virtual. De Brasília, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, acompanhou e falou da importância de ampliar o debate sobre a violência contra a mulher. Que evento extraordinário, que iniciativa incrível. Parabéns, parabéns, ACIEG, por este evento e pela forma como estão se envolvendo com um tema tão delicado. Um tema que confere, nos envergonha lá fora, nos envergonha no mundo inteiro. O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama, Gracinha Caiado, também participaram do evento e parabenizaram a ACIEG pela iniciativa inovadora. O projeto Todos por Elas, Empresas contra o Feminicídio, é uma prova de que com união e parcerias podemos avançar muito mais. Durante toda a nossa vida pública, o governador Ronaldo Caiado e eu pautamos nosso trabalho na livre iniciativa e lutamos pelo direito à propriedade privada. Nós acreditamos sim que o poder público não pode se dissociar da iniciativa privada. É fundamental que o governante entenda que se não tivermos, neste momento, uma ação convergente para superarmos as adversidades, nós vamos criar muito mais uma cisânia, vamos criar muito mais um sentimento de discórdia, o que não resulta em nada positivo para um desafio maior que nós temos, que é combate à violência, que é combate ao feminicídio, que é combate ao Covid-19. Para tentar mudar a realidade do país, a maior arma está na conscientização, denúncia e punição dos agressores. Eu desafio os senhores empresários, colocam cartaz em cada repartição, colocam cartaz em cada escritório, outra coisa, vamos conversar lá na ponta com os nossos empregados, vamos falar para eles que em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a mulher. Obrigado.